Uma mulher de 55 anos foi soterrada na queda de um barranco em uma residência no fim da tarde deste domingo no bairro Veneza, em Ipatinga. O corpo de bombeiros foi acionado e quando chegaram no local, encontraram a vítima nos fundos da residência, coberta de terra até o pescoço. Os militares que atuaram na ocorrência iniciaram a retirada da vítima imediatamente. No momento não chovia, porém, pelo risco de novas movimentações de terra, alguém foi deixado a todo momento vigiando o barranco durante a atuação dos bombeiros. No resgate, os militares retiraram a terra até pouco acima do joelho da mulher e assim conseguiram mover a vítima e executaram a remoção em segurança. A vítima estava consciente, orientada e apresentava ferimentos no ombro superior esquerdo e dor lombar. Em seguida, a mulher foi encaminhada ao Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. A residência foi fechada e a defesa civil foi acionada para os trabalhos necessários. Siga nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal ZUG, conteúdo o tempo todo.